Olá para vocês, tudo bem? Estamos aqui com a nossa segunda parte da nossa disciplina e a segunda parte propósito de intervenção para o ensino da geografia como disciplina escolar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. No ensino fundamental é necessário uma abordagem a partir das paisagens visíveis em detrimento apenas dos conceitos engessados. Foco nos conteúdos buscando exemplificação. Exemplo, antes de falar sobre lugar ou território é importante construir esses termos no dia a dia com os alunos de maneira que entendam sua significância. Imagina a gente falar com as crianças sobre lugar, o que a gente viu na nossa última apresentação, sobre território, sobre região e eles ainda não sabem nem definir essas questões. Então é necessário, se faz necessário, criar exemplos para ficar mais claro na memória das crianças. Além das palavras e números, nas séries iniciais há uma ênfase na alfabetização e domínio das quatro operações, mas raramente há lugar para estudos sociais. Isso está mudando, mas a gente ainda tem, claro, o foco inicial é sim, principalmente a alfabetização, as crianças estão aprendendo a ler e escrever e as quatro operações matemáticas. Então eles precisam aprender a somar, subtrair, multiplicar, dividir, isso é o foco dos anos iniciais. Mas já tem voltado também para as crianças essa parte dos estudos sociais. É necessário alfabetização com capacidade de leitura não só de textos, mas também de experiências humanas. Além de ensinar conteúdos, é necessário torná-lo funcional na vida do aluno. A prática. Nos PCNs, 1998, eles sugerem evitar trabalhar hierarricamente lugar, global. É interessante primeiro a fixação da paisagem local e o espaço vivido. Relações espaciais com o mundo e vice-versa, desvinculando a ideia de visão segmentada do espaço escolar. A análise acerca do ensino de geografia começa pela compreensão do seu objeto de estudo. O espaço geográfico é o foco das análises e a busca da alfabetização do aluno em geografia, leitura e o entendimento do espaço. O desafio. Exercitar a prática de fazer a leitura do mundo. Pode dizer que isso nasce com a criança. Ao caminhar, correr, brincar, ela está interagindo com um espaço que também é social. Está ampliando o seu mundo e reconhecendo a complexidade dele. Resta ao professor intermediar essa leitura de forma crítica. A noção de espaço que a criança desenvolve não é um processo desconexo, mas sim construída socialmente. A capacidade de percepção e a possibilidade de sua representação é um desafio que motiva a criança na busca da compreensão do que acontece no seu entorno. É fundamental trabalhar com a capacidade de ler o espaço, interpretar as aparências da paisagem e compreender suas significâncias. Qual é o papel da geografia nas séries iniciais? Criar condições para que a criança perceba o espaço vivido. Processo que se inicia quando a criança reconhece os lugares e identifica paisagens. É preciso ajudá-la a olhar, observar, descrever, registrar e analisar. Exemplo, aproveitar a experiência dos alunos que moram em áreas urbanas descuidadas e discutir a poluição dos rios e os problemas sociais ribeirinhos. Exemplo, aproveitar as épocas de frio, calor, os dias chuvosos ou ensolarados para se falar do clima, das nuvens ou de manifestações da natureza. Exemplo, ao se trabalhar com a divisão regional brasileira, por que não perguntar aos alunos de que estado ou regiões são os seus pais ou avós? É a partir de tais problemas que devem ser feitas a leitura, a representação e ser instigada a curiosidade para avançar na investigação e compreender o que ocorre. Do ponto de vista da geografia, essa é a perspectiva para se estudar o espaço, olhando em volta, percebendo as paisagens como um momento instantâneo de uma história que vai acontecendo. Neste processo de aprender a ler o espaço, não há uma regra nem um método estabelecido a priori. Não se espera que uma criança de sete anos compreenda toda a complexidade das relações do mundo com o seu lugar de convívio e vice-versa. No entanto, privá-las de estabelecer hipóteses, observar, descrever, representar e construir suas explicações é uma prática que não condiz mais com o mundo atual e uma educação voltada para a cidadania. Citação de Stranforini, de 2001. O olhar espacial. Ler o espaço geográfico é poder ler a sua própria história, construído diariamente. Esse é representado concretamente resultante das forças sociais passadas e particularmente pela vivência em curso dos grupos com os quais convive. A leitura da paisagem. Na interpretação da paisagem geográfica, a criança analisa sua história fixa e transtemporal. Trata-se de uma forma interessante desvendar a história do espaço considerando a história das pessoas que ali vivem. A criança e as relações espaciais. Evolução da noção de espaço. Desde o nascimento, a criança delineia impressões e percepções referentes ao espaço, as quais desenvolvem-se através de sua interação com o meio. Ou seja, a noção de espaço desenvolve-se antes mesmo da escolarização. A psicogênese da noção de espaço passa por níveis de evolução da criança, vivido ao percebido e deste ao concebido. O espaço vivido, até cerca de dois anos, refere-se ao espaço físico, vivenciando através do movimento e do deslocamento. É aprendido pela criança através de brincadeiras ao percorrer, delimitar e organizar o espaço segundo seus interesses. Nesse, há a necessidade de experimentar fisicamente. Daí a importância de exercícios rítmicos e psicomotores para explorar o corpo, as dimensões e as relações espaciais. Inicialmente, o espaço é quase incompreensível, ocorrendo a sua conquista de forma gradativa. À medida que a percepção espacial avança qualitativamente, esquecimento da memória. Até os dois anos, o espaço é entendido como espaço vivido, da ação, construído a partir do contato, caminhar, engatinhar e relações de proximidade e distância. Assim, a consciência do corpo dada a partir da comunicação consigo mesmo. É a base cognitiva para a exploração do espaço. Trabalhos com recortes textuais. A vivência do espaço. O espaço físico é vivenciado através do movimento e do deslocamento. O trajeto da casa à escola, as ilhas ao mercado, as brincadeiras no pátio, quintal ou vizinhanças, a criança percorre, delimita e o organiza segundo seus interesses. Em seguida, a criança apreende o espaço percebido, onde já não precisa experimentá-lo fisicamente. Após os seis anos, é capaz de lembrar-se do percurso da casa à escola, o que não se dava antes, pois era necessário percorrê-lo para identificá-lo. Ao observar uma foto, já é capaz de extinguir as distâncias e a localização dos objetos. Antes, só era capaz de perceber o aqui, ali e o acolá. Há ampliação do campo empírico quanto à análise do espaço. Ao ingressar na educação infantil, a criança deve apropriar-se do espaço por meio das vivências estabelecidas. Andar, correr, pular, saltar, escorregar, subir, descer, empurrar, puxar, deitar, sentar, cair, dançar. Tudo isso é fundamental para o seu desenvolvimento. A vida nas instituições de educação infantil é marcada pelo movimento, que possibilita a interação com o mundo. É uma forma de linguagem para explorar e conhecer o mundo e o próprio corpo, seus limites e possibilidades. Porém, há escolas que não permitem que as crianças se movimentem, sendo essas engessadas nas cadeiras, o que dificulta a apropriação do espaço por meio do seu corpo. Essa postura desconsidera que o sistema sensório-motor exerce uma grande importância na organização psicológica do espaço. A consciência do corpo e de seus movimentos se desenvolve de maneira lenta, perdurando até a adolescência. Neste sentido, a escola tem o dever de possibilitar que o aluno desenvolva essa consciência. Para Piaget, a criança constrói seu conhecimento tendo experiências com os objetos sem formar conceitos sobre estes, que ocorrerão mais tarde. Na experiência física, a criança conhece propriedades materiais que podem ser notadas através da observação e do tato. O primeiro espaço que a criança vivencia é postural e orgânico, ou seja, o corpo é o seu movimento. As crianças preferem brincadeira que limitam parte do pátio da escola, pois não conseguem ocupar um espaço tão grande. O mesmo acontece quando recebe uma folha, limitando-se a usar apenas uma de suas partes. Na verdade, não conseguem percebê-lo, desculpa, na verdade, não conseguem concebê-lo para poderem organizá-lo. Segundo o espaço, um mundo quase impenetrável, ocorrendo sua conquista aos poucos. Assim, as relações topológicas vêm em primeiro lugar, seguidas as relações projetivas e euclidianas, e progressivamente admitindo ações com grau de complexidade cada vez maior. Relações espaciais topológicas e elementares. São as relações espaciais estabelecidas no espaço próximo, que usam referências, desculpa, que usam referenciais elementares como dentro, fora, ao lado, na frente, atrás, perto, longe e etc. As relações topológicas começam a nascimento e são a base para as relações espaciais mais complexas posteriores, partindo dela para o seu entorno. Daí é possível abordar questões mais amplas envolvendo a classe, os ambientes da escola e o bairro. Tais relações estão presentes nas tarefas mais simples do dia a dia, como o deslocamento de um local a outro ou mesmo quando se busca localização de objetos. No plano perceptivo, espaço percebido, as relações espaciais se processam na seguinte ordem. De vizinhança, separação, ordem, envolvimento e continuidade. A relação de vizinhança corresponde àquela em que os objetos são percebidos no mesmo plano, próximos contíguos. Exemplo, o quadro ao lado da porta, a sala ao lado do pátio, ao considerar a vizinhança, a criança percebe que os objetos vizinhos têm separação, isto é, não são unidos. Nisso nota que os objetos próximos em um mesmo plano estão separados. Exemplo, a porta e o quadro podem estar na mesma parede, porém são separadas a uma parte entre elas. A ideia anterior implica a relação de ordem ou de sucessão, onde há primeiro o quadro, no meio, a parede e depois a porta. A percepção de cada elemento e sua relação com os demais leva à relação de envolvimento, que pode ser percebida em uma, duas ou três dimensões. Exemplo, em duas dimensões, podemos elencar a sequência de cartazes, desenhos e trabalhos postos na parede da sala. Exemplo, em três dimensões, podemos elencar a sequência das carteiras da sala de aula. Nesses espaços exemplificados, se nota a sequência de pontos, ou seja, em continuidade, pois o espaço é contínuo, sendo impossível a ausência de espaço. As localizações são, portanto, contínuas e o espaço forma um todo. Apesar de não proporcionar uma localização exata, as noções topológicas são usadas para a localização relativa que tem o corpo como referencial. Esses sistemas, simples de localização, fazem parte do esquema de localização cotidiano de qualquer cidadão. A localização geográfica constrói-se à medida que o sujeito se torna capaz de estabelecer relações. De vizinhança, o que está ao lado. De separação, fronteira. De ordem, o que vem antes e depois. De envolvimento, o espaço que está em torno. E de continuidade, a que recorte do espaço a área considerada corresponde, entre os elementos a serem localizados. Por isso, é difícil realizar um estudo geográfico de áreas isoladas, descontextualizadas. A ideia de que a localização está relacionada com os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, é um equívoco, pois outras noções prévias estão envolvidas no processo de localização. As noções iniciais de localização vêm com a construção das noções topológicas elementares, que não são muitas vezes levadas em conta no sentido da localização. Inicialmente, o corpo é usado como meio para orientar-se no espaço, sendo este determinante para os referenciais de localização. O corpo atua sobre o meio permitindo um certo domínio espacial pela ação e pelo movimento. Vencendo a etapa das construções topológicas, a localização começa a basear-se em esquemas projetivos. O principal esquema é o de lateralidade, no qual os sujeitos trabalham com referenciais do corpo para estabelecer a localização. Muitas vezes, na construção de mapas mentais, utilizamos a lateralidade como referência, que potencializa os estudos da rosa dos ventos e os seus pontos. Decentralização espacial. Para Piaget, o pensamento intuito, característico da criança entre 4 e 7 anos, assenta-se sobre aquilo que ela percebe. Na construção da noção do espaço, é através desse processo que começa a dar conta que o juízo que faz a localização dos objetos pela sua referência não condiz com a realidade. A criança que partia do uso do corpo como referência espacial começa a perceber que outros referenciais podem ser usados. Exemplo, percebe que a mesa pode estar perto de si e, ao mesmo tempo, longe de seu colega. Passa, então, a situar objetos a partir das relações espaciais entre eles, sendo este o processo chamado de descentralização. Esse consiste na passagem do egocentrismo infantil para um objetivo mais realista. A partir de um centro no espaço, Hanon, 1977, usa conceitos na descentralização da organização espacial, que são lateralidade, profundidade e anterioridade. Corresponde à noção de direita e esquerda que uma pessoa desenvolver para orientar-se. A direita de, a esquerda de. Profundidade. Corresponde à noção de posição com relação à variação na vertical. Em cima, no alto, em cima de, sobre, abaixo de, o fundo de, debaixo de. Anterioridade. Corresponde à noção de ordem e sucessão de objetos no espaço a partir de um determinado ponto de vista. Antes de, depois de, entre e à frente de. As relações espaciais organizam-se a partir do esquema corporal com base em um eixo bipolar e tridimensional. No processo de descentralização, se projeta esse eixo nos objetos para localizá-los, assumindo a postura de observador. Essa passagem é feita gradativamente, à medida que percebe que os objetos possuem partes e lados, os quais servem como referenciais. Questionamentos necessários para a iniciação da educação espacial. Conhecemos o espaço em que a criança se locomove? Sabemos interpretar as informações sobre esse espaço? Nosso aluno já consegue passar da percepção para a concepção? Ele consegue compreender um mapa ou uma maquete? O ensino de geografia para crianças. Necessidade do estudo das relações entre o processo histórico e o funcionamento da natureza. Subdisciplinas. A divisão em campos dos saberes é apenas um recurso didático, pois um objetivo central é entender as relações sociedade-natureza. A análise deve focar as dinâmicas de suas transformações e não a descrição no mundo estático. A compreensão dessa dinâmica requer movimentos constantes entre temas, bióticos e abióticos. Por que estudar geografia? Três razões para responder essa pergunta. Para conhecer o mundo e obter informações. Número 2. É a ciência que analisa e tenta explicar o espaço produzido socialmente, espaço social com recurso versus espaço desconexo. Número 3. Para instrumentalizar o aluno fornecendo condições para a formação da cidadania. Desafio da geografia? Fazer da mesma uma disciplina interessante que tem a ver com a vida e não apenas dados. Passar para o aluno a dinamicidade do processo de construção do espaço geográfico. O mesmo não pode ser compreendido como pronto e acabado. Construção dos conceitos básicos, grupo, espaço, tempo, quem sou, onde vivo, com quem, quando. As respostas permitem reconhecer a história, o espaço e a identidade da criança. Esses questionamentos devem ser feitos assentados numa realidade concreta. Aí o bairro pode se constituir num conteúdo significativo. O lugar não se explica por si mesmo. Há necessidade de estabelecer ligações com outros níveis. O local se oportuniza as bases concretas para entender a construção social do espaço. Formar cidadão é trabalhar com uma realidade concreta, vivida cotidianamente e não coisa distante, abstrata. Exudar o bairro permite que o aluno se institue no espaço em que vive, que compreenda como gênese de um processo social. Experiências locais como laboratório de estudo, zona rural e urbana, bairro, uma fábrica, um trajeto, etc. Realização de trabalhos de campo com as proximidades das experiências locais. O desafio? Tornar coerente o senso comum do aluno. Kershain, citado em 1998, vê no ensino de geografia para crianças uma das possibilidades da formação do cidadão. Posicionamento crítico frente às desigualdades locais. Foco no lugar. O distante, longínquo e global são entendidos como conceitos abstrato. Incoerência entre o modo de ensinar e o movimento de viver da sociedade. Conteúdos neutros que mascaram a realidade. Diante disso, qual deve ser o ponto de partida no ensino de geografia? Para Putuska, citado em 1999, as condições de existência social dos alunos são pontos de partida, sustentação para compreensão do espaço geográfico, dentro de um processo que vai do particular ao geral e retorna enriquecido ao particular. A realidade, ou o lugar em que se vive, é o ponto de partida para se chegar à explicação dos fenômenos. Busca de explicações, de comparação e de extrapolação. A inserção na sua realidade, compreensão de participa de forma ativa na produção do espaço. Realidade entendida como algo em processo de constante movimento. Espaço nunca pronto e acabado. Fugir da geografia enumerativa, descritiva e enciclopédica. Fragmentação do conteúdo em geografia humana, econômica e física e irreal. Prática errônea de total hierarcaização do espaço, onde cada dimensão é ensinada de forma fragmentada e independente. As mídias globais confundem a noção de escola. Tudo apresenta um significado em escala mundial, aldeia global. Todavia, é impossível esconder da criança o mundo. Exemplo, a Copa do Mundo. Com a globalização e o avanço das tecnologias, o lugar não pode ser entendido como uma categoria que se encerra em si. Para Santos, citado em 1997, ele é cada vez mais objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente. A realidade continua sendo o ponto de partida, com possibilidade de estabelecimento das primeiras relações-mundo. O mundo é uma abstração, porque ele nada mais é do que um conjunto de possibilidades, cuja efetivação depende das oportunidades oferecidas pelos lugares. O lugar é que permite a empirização do mundo podendo revelar suas contradições. A categoria lugar possibilita trabalhar as realidades sem se prender com os limites administrativos. Aprender e ensinar geografia. A maneira mais comum de se ensinar geografia tem sido a partir dos discursos do professor e livro didático. Após a exposição, ocorre a avaliação pelos exercícios de memorização. Todavia, abordagens atuais têm buscado práticas pedagógicas que permitam mostrar diferentes aspectos de um mesmo fenômeno. Busca de compreensões mais complexas. Na avaliação, busca explorar procedimentos de problematização, observação com fins de formular hipóteses e explicação da estrutura espacial. Para tanto, a natureza e a sociedade têm que ser estudadas conjuntamente. Base material sobre o qual o espaço geográfico é construído. O estudo da paisagem local não se deve restringir a mera constatação e descrição. Deve-se prezar as relações entre a sociedade e a natureza, que aí se encontram presentes. Buscar a inserção do aluno no ambiente, uma metodologia para a formação conservacionista. Superar o discurso naturalista e considerar os aspectos de sociedade, cultura, trabalho e cidadania. Um exemplo é a favela. A geografia multidisciplinar, exemplo, literatura, vídeos, filmes, fotos, fontes de informação e de leitura do espaço. Critérios de seleção ou organização dos conteúdos de geografia. A aquisição de conhecimentos básicos em geografia é fundamental para o desempenho das funções de cidadania. Para tanto, a seleção de conteúdos deve contemplar temáticas de relevância social, constituição e identificação com o lugar, nação brasileira, diversidade. Também deve-se selecionar conteúdos relacionados às teorias de análise da geografia, identificação de singularidades do espaço geográfico. A geografia é uma ciência social. Ao ser estudada, tem de considerar o aluno e a sociedade em que vive. Não pode ser algo alheio, amontoado de assuntos desconexos, apenas com descrições de lugares. Deve permitir que o aluno se perceba como participante do espaço, fugir da catalogação esclopédica, onde o homem é um fato a mais na paisagem, sem ser social e histórico. Eu agradeço a todos que nos ouviram até aqui. Espero que vocês façam bons estudos. Obrigada.